Muito obrigado, senhor presidente. Quero fazer um registro, senhor presidente, do movimento dos caminhoneiros em todo o país, que pedem providências devido ao setor passar por uma grave crise. Nós aprovamos recentemente a lei dos caminhoneiros, e eu coloquei no texto a não cobrança de pedágio nos eixos suspensos. Isso foi aprovado e foi sancionado pela presidente da República. E mesmo assim, algumas rodovias em alguns estados não cumprem a lei. As rodovias federais estão cumprindo, mas aquelas delegadas a alguns estados não estão cumprindo e continuam cobrando pelos eixos suspensos. E nós estamos entrando agora judicialmente e cobrando, inclusive, o governo federal, que cumpra a lei da não cobrança do eixo suspenso, como aprovamos nessa casa. Faço a palavra agora ao deputado.